especial da Comissão de Saúde da primeira sessão legislativa, originária da 19ª legislatura. A presidência solicita que os senhores deputados façam os registros biométricos no terminal para tanto apertar o comando... Leitura da ata. A presidência dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a eleger o vice-presidente, deputado doutor Wilson Batista. Registra-se a candidatura do deputado doutor Wilson Batista para vice-presidente. A presidência submeterá à candidatura a votação pelo processo nominal, em conformidade com o artigo 259, combinado com o inciso 6º e 8º do artigo 9º do regimento interno. Será eleito com a maioria simples. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de vice-presidente. Em votação. O recreational, às vezes, foi o que? O que é a eleger de普ade. O que é o processo de votação? O que é o negócio de votação? O que é o projeto de votação? O que é o quarentouro? O que é o dua no allam? O que é o projeto de votação? Obrigado. Eu quero declarar meu voto. Eu voto para vice-presidente. Muito bem. O nosso querido doutor Wilson. 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 O nosso querido doutor Wilson Batista foi eleito com cinco votos para vice-presidente e proclama eleito para vice-presidente o deputado doutor Wilson. E declaro empossado o doutor Wilson no cargo de vice-presidente e cumprida a finalidade dessa união. A presidência agradece a presença dos parlamentares e convoco os meus para agora, a reunião da hora das 10 horas, determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos.